Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Sei Que A Minha Vida Anda Errada Que Já Deixei Mil Furos, Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Em Minhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amando É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Rota Principal E Toda Estrada Tem Final Eu Quero Saber É Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Sei Que A Minha Vida Anda Errada Que Já Deixei Mil Furos, Mil Mancadas Talvez Esteja Andando Em Minhas Tortas Mas Por Enquanto Eu Vou Te Amando É O Que Me Importa Mas Você Também Não É Rota Principal E Toda Estrada Tem Final O Que Eu Quero Saber É Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? Te Amo Como Vou Deixar Você Se Eu Te Amo? E Toda Estrada Tem Final